Embora levem do rio a capital, ninguém lhe tira a beleza natural. O mundo inteiro conhece o rio, o estrangeiro vem ver o rio, com suas praias, seu carnaval. Eternamente, ó meu rio de janeiro, serás o orgulho nacional. Embora levem de ti a capital, embora levem do rio a capital, ninguém lhe tira a beleza natural. O mundo inteiro conhece o rio, o estrangeiro vem ver o rio, com suas praias, seu carnaval. Eternamente, ó meu rio de janeiro, serás o orgulho nacional. Embora levem de ti a capital. Eternamente, ó meu rio de janeiro, serás o orgulho nacional. Embora levem do rio a capital, ninguém lhe tira a beleza natural. O mundo inteiro conhece o rio, o estrangeiro vem ver o rio, com suas praias, seu carnaval. Eternamente, ó meu rio de janeiro, serás o orgulho nacional. Embora levem de janeiro, serás o orgulho nacional. Over-televem de janeiro, serás o orgulho nacional. Obrigado.